É uma emergência, muitos desabrigados. Cidades devastadas por ventanias, enchentes e chuvas de granizo. Este é o cenário que se vê em grande parte do Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 149 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e 21 dos municípios foram atingidos. As chuvas estão acumuladas a 196% acima da média. Aos poucos, o cenário muda e os voluntários adventistas tentam levar um pouco de esperança em meio à tragédia. A maior parte da ajuda veio através de doações da Adra Brasil e Adra Internacional. A Adra Brasil tem um plano nacional de emergências. Esse plano de emergências está dividido em cinco áreas de ação. Nós podemos agir com cestas básicas, como essa de alimentos. Nós podemos agir com kits de higiene. Podemos agir com água, cobertores e colchões. Então, quando a Defesa Civil nos acionou, eles então informaram as três maiores necessidades e a gente respondeu com aquilo que nós podemos responder. Todo esse trabalho foi possível através de uma parceria feita com a Defesa Civil do Estado meses antes das ocorrências. As parcerias estão sendo feitas aqui através da Defesa Civil, as sedes administrativas, as igrejas adventistas. E o mais interessante é assim, de acordo com a orientação da Defesa Civil, nós nos deslocamos até os locais e aqui o pedido da Defesa Civil para nós foi justamente na área de alimentação. Então, graças a Deus, conseguimos comprar mil cestas de 33 quilos. E com a ajuda das sedes administrativas e mais das igrejas, nós conseguiremos distribuir essas cestas, atender mais de mil famílias em sete cidades aqui do Rio Grande do Sul, nas três sedes administrativas. E para quem gosta de ajudar, o trabalho foi gratificante. É o que conta este casal de voluntários. Está sendo ótimo. Na verdade, a gente já, no nosso último último ano, a gente decidiu que essa vai ser a nossa vida. A gente vem de cinco meses como trabalho voluntário na Europa, como intercâmbio adventista. E no próximo mês, agora, a gente está indo para o Oriente Médio. Mas essa é a vida, a gente tem que estar ajudando a Deus, né? Na verdade, a gente está gostando bastante de estar ajudando quem é da nossa terra, quem é da nossa cidade. Como a Fernanda falou, a gente já ajudou fora e vai ajudar fora no futuro. Mas, em todos os lugares, tem pessoas que precisam de ajuda, então, a gente está ajudando onde a gente pode. As doações da Adra Brasil e a ajuda oferecida pelos adventistas aconteceram nas regiões leste, central e noroeste do estado. Primeiramente, o material foi organizado no ginásio do Colégio Adventista de Porto Alegre. As cidades auxiliadas foram Alegrete, Canoas, Cambará da Serra, Eldorado do Sul, Jaguari, Nova Santa Rita e Sapucaia do Sul. O resultado de todo este trabalho foram sorrisos como estes. Ajudou bastante. Foi muito... Vamos dizer, foi... A obra de Deus.